O Brasil produziu em 2023 579 mil toneladas de tilápia e o Paraná se destaca como líder nacional com 209 mil toneladas produzidas. De acordo com os dados do Anuário do Peixe da Associação Brasileira de Piscicultura, a tilápia é o peixe mais produzido no Brasil. A espécie representa 65% de toda a produção nacional de peixes. O governador do Paraná, em exercício da Arcipiana, recebeu o ministro de Pesca e Aquicultura, André de Paula, em uma visita a produtores de tilápia na região norte do Paraná. Esta região está começando a produzir, não é igual ao oeste e ao sudoeste do Paraná, mas está crescendo muito. Isso é muito bom, porque ele somado ao mesmo agricultor que planta soja, milho, cria frango, cria suíno, ele agora está criando tilápia também. O Paraná é, de longe, o maior produtor de tilápia do Brasil. Só para você ter uma ideia, o segundo maior produtor produz menos do que a metade do que o Paraná produz, que é o estado de São Paulo. Então, tudo o que é feito aqui no Paraná, essa força que vem das cooperativas, desse trabalho, é algo que nos deixa muito estimulados. São experiências que precisam ser vistas, que podem ser reproduzidas pelo país. A comitiva visitou uma propriedade que trabalha com cultivo de tilápia em tanques cavado. Nesta modalidade, os viveiros se parecem com piscinas cavadas no imóvel. Depois conheceram onde são criadas tilápias em tanques rede. Nestes casos, os peixes são confinados em tanques feitos com telas, parecidas com gaiolas submersas. As autoridades finalizaram a visita na unidade de beneficiamento de pescados de uma cooperativa, onde milhares de peixes da região são abatidos e preparados para a comercialização. Fizemos investimento e começamos, então, a prospectar no campo a nossa piscicultura. Para poder desenvolver e agregar mais valor no produtor. A cocaria é uma cooperativa de 62 anos, então nós temos rações, temos em torno de 11.500 associados, espalhados por três estados no Brasil, Paraná, Goiás e Minas. E a ideia é o quê? É começar esse projeto para que ele possa crescer cada vez mais, porque é um mercado que a gente vê ele muito promissor no Brasil. A demanda pela carne da tilápia tem crescido nos últimos anos, por ser uma proteína altamente nutritiva e com baixo teor de gordura. Em dez anos, de acordo com o anuário da Associação Brasileira de Psicultura, o consumo anual per capita de tilápia praticamente dobrou no Brasil. E isso motiva os produtores que investem na cultura. Nossa piscicultura tem 24 anos, eu adquiri essa propriedade no ano 2000, e só que ela era um modelo diferente, a gente trabalhava com maior quantidade de tanques, pequenos, pela demanda de peixe que os compradores compravam com menos quantidade. Aí, a partir do momento que começou a integração cooperativa e produtor de peixe, eu readequei meus tanques, um modelo maior, onde se tem tratadores automáticos, sistema de aeração controlado por sondas, e passou a implantar mais tecnologia na criação. A gente tem uma área aqui onde produz até 200 toneladas de tilápia por ano.